Newton mora em Poços há sete meses, ele veio de São Paulo para fugir da correria de Cidade Grande, principalmente do trânsito caótico. Tudo se depende de transporte, de carro, pega muito trânsito, aqui não, aqui você tem a possibilidade de conseguir andar, de ter essa tranquilidade, é maravilhoso. Seu Paulo também só anda a pé, para ele as caminhadas diárias ajudam para melhorar ainda mais a qualidade de vida dele. A ação de um dia sem carro, para ele deveria ser repetida mais vezes. Eu gosto de andar muito a pé, sabe por quê? Faz bem, diminui o colesterol, a diabetes. Em Poços, muita gente já se acostumou a andar a pé. Ando bastante, serviço, volto a pé. Para realizar o dia sem carro, algumas ruas da área central da cidade serão fechadas para marcar a ação. A iniciativa vai acontecer durante todo o dia e as ruas São Paulo, Rio de Janeiro e em torno da Praça Pedro Sanches ficarão interditadas com cavaletes e contará com a participação dos agentes de trânsito para orientar e autorizar aqueles motoristas que precisarem fazer embarque e desembarque, carga e descarga e acompanhar algum serviço essencial. O grande objetivo é esse, é tirar os carros de circulação para que todos se sintam muito melhores, inclusive o planeta, com esse aquecimento global que é advindo, já sabido por todos os cientistas, que o gás carbônico é o grande vilão da camada de ozono, desse aquecimento global. A ciclovia da Avenida João Pinheiro também será estendida, dando sequência à Avenida Francisco Salles até a Praça Pedro Sanches. 22 de setembro foi comemorado o Dia Mundial Sem Carro, mas essa ação será realizada em Poços no dia 5 de novembro e deve fazer parte do calendário do município. O objetivo é conscientizar a população e principalmente os motoristas. Alguns motoristas assumem que não gostam de andar a pé, mas apoiam a iniciativa. Eu gosto de fazer minha caminhada, mas andar a pé é muito ruim, né, filha? Para a maioria dos motoristas, a ação é válida e o meio ambiente agradece. Tem que dar um jeito de parar um pouco os carros e andar mais a pé, né? Gosto de andar a pé, é importante para o meio ambiente, né, despoluir um pouco, para o povo ter consciência de ação. Se tiver que andar a pé, o senhor anda? Tranquilamente.